Pois é, bicho, tipo, depois de 6 anos, descobriram meio que um bugzão novo em Bloodborne, e que, cara, é um negócio muito simples, relativamente simples de se fazer, qualquer um pode fazer em casa, e é engraçado como demorou tanto tempo pra descobrir isso aqui. E isso permite você derrotar, basicamente, qualquer chefe muito rápido, usando esta técnica em questão. E, justamente por isso, já apareceu aí um novo recorde mundial de Bloodborne usando este mini bug aí, e acelera muito o processo das coisas. Hoje vamos comentar sobre ele, como ele é feito, e vamos falar também sobre a speedrun, o que os caras fizeram pra poder melhorar o tempo graças a ele. Então, antes de começar o vídeo, esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, postar um banquista aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Então, eu não vou entrar em detalhes minuciosos do tutorial de como fazer, mas não é muito difícil. Basicamente, você precisa de duas armas em questão. A canhão, ali que você usa no Bloodborne, onde você acha, lá na floresta, e o serrote de ventoinha, onde você acha na metade, mais ou menos, no começo, né, pra metade da DLC do jogo The Old Hunters. Esses dois são mais do que o suficiente pra você fazer esse esquema. E o que consiste esse esquema? Basicamente, consiste em você atirar infinitamente com o canhão. E, o canhão, ele gasta muita bala. Então, você tem uma arma muito forte, que é o canhão, mas o uso dela é tão forte de bala, né, que acaba muito rápido, assim, se eu não me engano, que quatro tirinhos acabou, que ela acaba, às vezes, nem se tornando tão viável. Às vezes, só pra finalizar um inimigo ou um chefe em questão. E agora não, agora é possível fazer isso infinitamente, né, não gasta ali suas balas de mercúrio e você usa infinitamente, e dando um dano massivo e atirando bem rápido nos chefes, é bizonho. Bem, em resumo, como é que funciona ele? Basicamente, você precisa atacar com o forte do R2, com o serrote de ventoinha, rapidamente você ir no menu, e você tem que estar com o canhão equipado, obviamente, rapidamente você vai no menu, desequipa o serrote de ventoinha e fica atirando num período constante ali com o canhão. Finalmente, isso já vai funcionar e você vai ficar atirando aí infinitamente com o canhão. É muito simples de fazer. Se você quiser mais detalhes de como fazer, o Tática DS fez um vídeo explicando bem passo a passo, você pode ir lá, beleza? Enfim, e isso daí derrete chefes, cara, derrete, principalmente chefes muito grandes, né, porque não ficam se mexendo com um chatão lá, tipo, você tem um COIS que é chato pra caramba. Aqui não, você pode pegar aquelas hebiretas que é mais parada, enfim, né, aqueles chefões ali, o One Reborn, que ficam mais parados, e isso aqui derrete muito fácil, cara, muito fácil. E óbvio que coisas que facilitam e reduzem tempo são aplicadas na Speedura. Porém, na Speedura N% isso aqui não é tão útil assim, porque a N% o objetivo é chegar no final do jogo o mais rápido possível, usando vários métodos, cortando vários caminhos, e então, tipo, você precisa chegar o mais rápido possível, às vezes você enfrenta um número de chefes muito pequenos, né? E pra fazer isso aqui, você precisa ir na Floresta Proibida, né, pegar lá o canhão, e depois você precisa ir na DLC, que por si só já é um tempo muito grande, né, na Speedura N% que nem pisa lá. Você nem precisa pisar na DLC, o objetivo vai ser lá mais rápido, então você ignora a DLC nesse tipo de speedrun. Então, a princípio, isso aqui não vai ser utilizado nisso aqui, nas Speedruns N%. Onde que isso aqui se tornou útil e onde que isso aqui já teve o recorde setado foi na categoria todos os chefes, a categoria onde você tem que derrotar todos os chefes do jogo, e o mais rápido possível, e obviamente que isso era perfeito pra isso aqui. O recorde aí foi feito já, né, esse bug não tem nem 5 dias que foi descoberto, e o Distortion 2, que ele é bem conhecido por fazer vários speedruns, já conseguiu bater o recorde global e diminuir o seu tempo pessoal em 12 minutos. O recorde global ali era de 1 hora e 2 minutos, e ele conseguiu fazer em 1 hora. Por 25 segundos, ele não caiu de 1 hora, e isso vai acontecer em breve, muito provavelmente esse recorde aí vai cair abaixo de 1 hora do Bloodborne de matar todos os chefes o tempo mais rápido possível. E é muito legal, né, ver que chegou bem perto de cair esse tempo. Mas ele conseguiu bater o recorde mundial só por causa desse bug aqui. E hoje vamos comentar um pouquinho do que que isso adiantou, e o que que ele fez a rota dele pra poder facilitar a vida dele, e ele conseguir aí fazer esse tempo bem rápido e diminuir 12 minutos do seu tempo e cair 2 minutos do recorde mundial que tava setado. Então, né, basicamente o que que a gente precisa fazer no Bloodborne é seguir uma ordem de chefe, que geralmente é a seguinte, primeiro a Fera Clerical, depois o Padre Gasconi, depois a Vicara Amélia. E aí só depois da derrota Vicara Amélia que você vai lá pra floresta, onde você vai enfrentar as sobras de Arna e Arom, que é a aranha. Porém, né, pra você pegar o canhão de mão, você precisa inicialmente ir pra floresta pra poder adiantar, ou seja, o que for que você queira fazer. E é justamente isso que acontece nessa speedrun. Existe um atalho logo no início do jogo, que você só consegue acessando da floresta, quando você chega na floresta, mas no início do jogo é possível quebrar esse atalho, usando simplesmente o lobo. Isso aqui é um glitch que já existia, né, você fica perto do portão, onde não é possível abrir, e você espera o lobo te atacar. Durante a animação de ataque, ele meio que anda pra frente, ignorando colisão. Então você atravessa o portão graças ao lobo. E aí você consegue ativar esse atalho, e ir diretamente ali pra floresta proibida. E é isso que é feito, basicamente. Ele vai pra floresta proibida, ele pega logo, aproveita e obviamente, pega o canhão, que vai ser uma das partes necessárias pra fazer isso aqui. E aí, finalmente, ele vai e derrota logo as sombras de Arna, usando inclusive um bugzinho que desliga a inteligência artificial delas, deixando a luta bem mais fácil. Ele já ativa a lâmpada ali pra avançar quando ele precisar voltar aqui. Enfim, primeira parte ele já concluiu. Então, ele vai dar sequência, agora bem mais forte, porque durante a exploração, ele sempre aproveita pra pegar um item ou outro que vai fazer o upgrade na arma. E aí, ele vai na ordem certa. Ele enfrenta a Ferala Clerical, em Fedor, Padre Gasconi, e enfrenta a Vicaramélia. Esses daí são os requisitos necessários pra você poder ativar a DLC, The World Hunt, se você derrotar a Vicaramélia. Feito isso, ele já vai pra DLC, e já segue o caminho todo em direção ao serrote de ventoinha, pega o item em questão, e voilá! Estamos basicamente pronto pra derreter os chefes na Speed Run de Bloodborne. E aí, simplesmente, ele vai e segue a rota dos chefes padrão que ele vai enfrentando. Brutal Cyber Beast, One Reborn, enfim, ele vai derrotar todos esses chefes. E aí, você começa a ver o efeito do que vai fazer no Speed Run ficar muito mais rápido, né? Porque o cara simplesmente vai derretendo todos os chefes. Fácil assim. Você consegue ver aí, né, que tipo, o HP dos bichos derrete, derrete muito rápido. Então, esse daí é perfeito pra essa categoria de Speed Run, que é precisar derrotar todos os chefes, né, no tempo mais rápido possível. Enfim, né, esse bug vai ser corrigido? Esse bug vai ser corrigido? Então, não. Pelo menos, talvez não nessa vida, né? Porque, cara, Bloodborne, eu já falei, é o jogo mais esquecido da FromSoft. Os caras esquecem do jogo. O último, a atualização de Bloodborne, corrigindo alguma coisa, foi em dezembro de 2015. Então, o último patch de Bloodborne foi no final de 2015, cara. Seis anos atrás também. Então, assim, não. Não vai ser corrigido. Eu acredito que eles não vão se mexer pra corrigir isso aqui. Talvez, sei lá, ficar muito popular, mas eu acho muito difícil. Então, dá pra você usar e brincar. Não recomendo você usar isso aqui na primeira vez que você tá jogando. Vai tirar total graça do jogo pra você. Mas é algo interessante. Se você quiser passar algum desafio ou alguma coisa aí... Sei lá, se você tá querendo platinar, terminar alguma coisa, fazer alguma coisa rápida, um farm, algum boss. Mas pode ser útil, né, isso aqui. Mas não recomendo usar a primeira vez que eu perdi a graça, mas enfim. Seis anos depois descobriram o modo Easy de Bloodborne, basicamente. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui.